Mulher Forte do Bom Som Eu só comecei a assistir esse drama porque o povo começou a falar assim Olha, mimim, bombom, mimim, bombom E eu falo assim, mimim, bombom, gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Quem são esses? Quem são esses? Esse casal aí que apareceu no spin-off Garota Forte Nansung, né? Então tem uma diferença Uma é Mulher Forte do Bom Som e a outra é Garota Forte Nansung E eu achei que era o mesmo drama Eu falei assim, gente, mas não é o mesmo drama? Vocês estão falando de outra coisa? O que vocês estão falando? Olha, coitado de mim, né? E aí fui lá pesquisar o que era isso, o que estava acontecendo na dramalândia E fui atrás, fui saber o que estava acontecendo Minha surpresa Encontrei Park Hyun-chik e Park Bong-yong Ah, meu Deus do céu, esses dois são uma graça E realmente, gente, o que é, o que é, o que é essa coisinha linda Vamos ao drama A do Bom Som, ela é uma menina que nasceu com uma maldição, entre aspas, assim, na sua família Que todas as mulheres da família eram muito, muito fortes, né? E ela nasce, essa mulher, muito, muito forte mesmo, assim, né? Ela tem uma força extraordinária, ninguém se mete com a Bom Som Só que ela, ela, assim, existe uma outra coisa na família Você não pode usar essa força pro mal Você sempre tem que usar essa força pra ajudar as pessoas e a fazer o bem Então ela meio que esconde um pouco essa força dela aí Só que as circunstâncias da vida acabam forçando ela a exercer essa força E a gente sabe que as mulheres são muito oprimidas, né, minha gente? E acontecem certas situações em que ela tem que tomar uma certa atitude E num dado momento ali, ela salva as pessoas, né? Ela salvou um ônibus, né, de ter um acidente Nesse ônibus estava o Parking Shik O personagem dele lá é o Amin Hyuk O Amin Hyuk, ele vem de uma família muito rica Ele é um herdeiro ali Só que ele não quer muito saber dessa família, não Ele acaba fundando uma empresa de jogos, né, eletrônicos Eu ia falar eletrônico, gente, jogos eletrônicos Ele funda uma empresa de jogos, de games, né? E é muito famosa E a Bombom, ela gosta muito de jogar E o sonho dela é trabalhar nessa empresa do... Do Mimim Agora vou chamar essa ausência assim, né? Do Mimim Só que o Mimim, ele está sofrendo algumas ameaças, né? E ele precisa de um guarda-costas E ele vê a Bonção salvando um grupo ali de crianças no ônibus E ela bate num tanto de bandido ali Que queriam, né, fazer mal ali pras crianças e tal E são cenas, às vezes, até bem... Se você for parar pra pensar, são fortes, né? Porque os homens acabam batendo nela, sabe? Eu acho isso muito forte E aí ela, né, falou assim Bom, vou ter que usar a minha força aqui E acabam usando a força dela em bote Sei lá, num tanto, uns dez bandidos ali E eles vão tudo pro hospital Só que o drama, ele tem uma coisa muito assim Tipo de quadrinhos, sabe? Parece uns quadrinhos, assim Eu achei muito interessante, né? Então tem aquela coisa que pá, né? O põe, assim Não tá escrito, mas É umas coisas meio surreais, assim, né? Que se acontecesse, a pessoa realmente ia morrer, né? No drama, não No drama, ela acaba só sendo hospitalizada Então é uma coisa meio de desenho animado, assim, né? E aí, ela vai ser a guarda-costas do Mimim Um Mimim, gente Ele já se apaixona por ela É a primeira vista, né? E aí, os dois acabam se apaixonando Sabe que a Bombom, ela é apaixonada por um colega de infância Que é o Gugdu O Gugdu, ele é feito pelo Dissou, né? Que também é um colírio por os olhos, né? Eu ficaria na dúvida, assim, agora Tá aqui um chique ou Dissou? Sei dizer E ela era apaixonada nele Ele é um policial, né? E como ela bate naquele tanto de bandido Ela é chamada ali Na delegacia pra prestar depoimento, né? E o Gugdu acha que ela é um menino fraco Que ela, né? Assim, e eles estudaram juntos e tal Então ele fala que gosta de meninas frágeis E ela se passa por muito frágil, assim, né? E ela faz de tudo pra ele não descobrir Que ela é muito forte, entendeu? Então, assim, tem outras cenas muito interessantes Isso aí, o coitado do Mimimim vai gostar da Bombom E a Bombom gosta do Gugdu Até ali, né? A gente sabe que depois A química entre o Mimimim e a Bombom Vai ser a coisa mais linda do mundo E, gente, tem as fofocas aí por trás, né? Que dizem que o Mimimim, que é o parquinho chique Ele se apaixonou de verdade Para o Park Bongion Só que foi um pouco meio improvável, assim O relacionamento dos dois, né? Acho que nenhum acreditou que o outro realmente estava afim E acabou que ninguém ficou com ninguém Mas ficou uma amizade muito, muito grande entre os dois Tanto que quando veio esse boom aí, né? Foi justamente quando eles fizeram uma participação Na Strong Girl Nansun, né? Que é a garota forte Nansun Eu não fiquei com vontade de assistir essa nova versão Porque eu achei a Mulher Forte do Bom Song muito boa Eu falei assim Cara, eu não vou estragar Porque eles vão querer repetir a mesma fórmula E não vai dar certo Porque são os dois, entendeu? Então eu não assisti Então esse drama aí, esse cadrama É de 2017 A gente tem um spin-off aí, né? Uma outra trama Não sei nem do que se trata Também não procurei saber Talvez um dia eu assista Mas não tenho vontade Justamente por isso Que eu não gosto dessa coisa Você ficar repetindo fórmula Eu não sei Eu não curto Strong Woman, né? A Mulher Forte do Bom Song É a coisa mais linda que você pode ver Você vai rir demais Você vai se emocionar É uma trama muito legal Tem alguns mistérios acontecendo ali Vale muitíssima pena De ver essa química Entre esse casal mara Beleza? Me diz aí Você tá assistindo a Nansun na Netflix? E se você já assistiu lá Esse de 2017 Esse cadrama de 2017 Me diz aí Eu só assisti esse Que é a Mulher Forte do Bom Song O resto eu não quero ver mais Eu não quero ver mais Que foi muito bom Foi bom demais E pra quem aí Quiser Tiver uma ressaca Dourameira Pode pegar outros dramas Do Parquinho Chique Que é Rua Aranha Que é um clássico Que eu acho que foi a estreia Do Parquinho Chique E também tem Nossa Juventude Florescente Que ele tá completamente diferente Também é um drama muito legal Vou deixar aqui no card Porque eu já fiz Resenha dele E é maravilhoso Beleza? E outra A Park Boiunga Ela está com outro drama Também na Netflix Que é Desgraça ao seu dispor Eu também vou fazer Uma resenha Sobre esse drama Que é Muito Muito bacana Então me diz aí Se você já assistiu O que você achou Gente, me fala O que você achou Desse casal Desse drama É muito, muito bom Não é não? Ah, eu tô Apaixonada Obrigada por ter assistido Esse vídeo Se inscreva aí no meu canal E deixa um curtir Beijinho